O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio, é noite, eu sozinho Minhas mãos tão por mim, chanto pra ligar Final 1504 pra falar Você que sabe, amor Se a gente ficar junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Valeu, parceiro Clóvis, bora Danilo, bora Pirilinho É o JC É o JC Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão por mim, chanto pra ligar Final 1504 pra falar Oh, oh, oh Você que sabe, amor Se a gente ficar junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Oh, oh, oh Você que sabe, amor Se a gente ficar junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Você que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração Nossa relação tem tudo pra dar certo Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto, coração O que temos pra hoje é o JC Essa é pra apaixonar, hein Escuta aí A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de aguardar Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Alô meu parceiro Renan Bora só, vaqueiro raiz As luzes se apagam As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Esta noite eu sou Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Meu silêncio quer dizer A você mais uma vez Se tu não gostava de mim Por que quis relacionamento Que status e dinheiro Que status e dinheiro tinha no seu pensamento Olha que não tinha reciprocidade Na cama o amor não era de verdade Na relação tu se achava principal Tava me desgastando mentalmente E dei adeus Tchau, tchau Tchau, tchau Opa, minha parceria Opa, minha parceria Tá estressadinha Porque Acho que eu sei de quem Eu tô com outra Que não é você Se lembrar no tempo em que Eu corri atrás Isso agora passou Meu coração já desapaixonou Opa, minha parceria Tá estressadinha Tá estressadinha Porque Acho que eu sei de quem Eu tô com outra Que não é você Se lembrar no tempo em que Eu corri atrás Isso agora passou Meu coração já desapaixonou Opa, minha parceria Segundo leal Tô junto Alô, Bênis Cavalcando do Store Bora, meu parceiro João Novaes Essa é nossa, hein Alô, status vaqueiro Fizendo um adulto Bora, sete, oito Mercado de Cás Não tinha reciprocidade Na cama, amor Não era de verdade Na relação Tu se achava Principal Tava me desgastando Mentalmente E dei adeus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Opa, minha parceria Tá estressadinha Porque Acho que eu sei dizer Eu tô com outra Que não é você Se lembra do tempo em que Eu corri atrás Eu corri atrás Isso agora passou O JC já desapaixonou Oh, 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 oh O meu cumpadinho Novaes Essa é nossa, hein É pra tocar no paledão Isso é Jonathan É pra tocar no paledão Uma língua colorida Bebeu eslovada azul Fui numa farra clandestina E fiquei impressionado Quando cheguei lá Tinha canga jogando o rabo Tava muito louca Bebendo Uma língua colorida Bebeu eslovada azul O negócio tava bom Coronavírus Não tinha máscara Que eu tava usando Era uma calcinha O negócio tava bom Coronavírus Não tinha máscara Que eu tava usando Era uma calcinha Pode vir pro cabaré E ficar despreocupado Aqui não tem corona É tudo higienizado Vem pro cabaré Não vá pra outro lugar Tem álcool de passar E também tem onde tomar Mas pode vir pro cabaré E ficar despreocupado Aqui não tem corona É tudo higienizado Vem pro cabaré Não vá pra outro lugar Tem álcool de passar E também tem onde tomar Puxa meu parceiro Denis Cavalcante Alô meu parceiro Simônio Leal Bora Alemira o lanche Tamo junto Bora 7, 8 Mercado de cara Fui numa farra clandestina E fiquei impressionado Quando cheguei lá Tinha quenga jogando rabo Tavam muito louca Bebendo pitum Uma língua colorida Bebeu eslovada azul Fui numa farra clandestina E fiquei impressionado Quando cheguei lá Tinha quenga jogando rabo Tavam muito louca Bebendo pitum Uma língua colorida Bebeu eslovada azul O negócio tava bom O coronavírus não tinha Máscara que eu tava usando Era uma calcinha O negócio tava bom O coronavírus não tinha Máscara que eu tava usando Era uma calcinha Pode vir pro cabaré E ficar despeculado Aqui não tem corona É tudo higienizado Vem pro cabaré Não vá pra outro lugar Tem álcool de passar E também tem onde tomar Pode vir pro cabaré E ficar despeculado Aqui não tem corona É tudo higienizado Vem pro cabaré Não vá pra outro lugar Tem álcool de passar E também tem onde tomar Ai menino Chama, chama Alô, estácio vaqueiro Bora, piseiro Numa dúvida Tamo junto Canal WB Corrozeiro Chama, chama Alô, RG Estúdio Tem que respeitar Chama, chama Isso é Jonathan Cruz P, com J, 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 Fechar os olhos, tudo que eu faço eu penso em você E quando bate uma saudade eu te ligo Desesperado querendo te ver Vem aqui, vem me buscar Oh, manda logo a localização Quero ter você no meu colchão Vem aqui, vem me buscar Que eu já tô louco pra te ver Não deixa esse maqueiro sofrer Vem aqui, vem me buscar Oh, manda logo a localização Quero ter você no meu colchão Vem aqui, vem me buscar Que eu já tô louco pra te ver Não deixa esse maqueiro sofrer Chega pra cá meu parceiro Lícolas Moçoró O Matuco do Piseiro Deixa comigo, JC Bota o boi na minha perna e deixa o resto com a gente Bastou só um minuto pra eu me prender No teu sorriso que me faz enlouquecer Bastou só uma noite pra eu me apaixonar No teu sorriso só ele pra me alegrar Eu não consigo mais dormir Não consigo fechar os olhos Tudo que eu faço penso em você E quando bate uma saudade eu te ligo Desesperado pra te ver Oh, vem aqui, vem me buscar Oh, manda logo a localização Eu quero ter você no meu colchão Vem aqui, vem me buscar Que eu já tô louco pra te ver Não faça esse vaqueiro sofrer Vem aqui, vem me buscar Oh, manda logo a localização Eu quero ter você no meu colchão Vem aqui, vem me buscar Que eu já tô louco pra te ver Não deixa esse vaqueiro sofrer Qual é o meu parceiro? Língua das Moçoró Tamo junto misturado, viu? Esse é hit, hein? Anota a placa mais atrás Que é mais um da dupla, viu? Isso é o Jonathan Cruz Ela gostava muito da cidade Na vida de modernidade Mas um dia ela resolveu mudar E isso tudo deixou pra lá Saiu da capital E foi para o sertão Lá encontrou algo E mexeu com o coração E na vaquejada Um vaqueiro ela encontrou E por esse vaqueiro Ela se apaixonou Ela trocou a rede social Pra deitar na rede com o vaqueiro E percebeu, caiu na real Que não tinha futuro Essa vida habitual Ela trocou a rede social Pra deitar na rede com o vaqueiro E percebeu, caiu na real Que não tinha futuro Essa vida habitual Ela gostava muito da cidade Na vida de modernidade Mas um dia ela resolveu mudar E isso tudo deixou pra lá E isso tudo deixou pra lá Saiu da capital E foi para o sertão Lá encontrou algo Que mexeu com o coração E na vaquejada E na vaquejada um vaqueiro ela encontrou E por esse vaqueiro Ela se apaixonou Ela trocou a rede social Pra deitar na rede com o vaqueiro E percebeu, caiu na real E não tinha futuro E não tinha futuro Essa vida habitual Puxa, menina, alugando no paredão Vamos juntos, meu compara Isso é Jonathan Cruz Vem com o JC Jonathan Cruz Se é um jeito simples me conquista Põe amor à primeira vista Me perdi no abismo Nos teus olhos escuros Eu juro Não é brincadeira O que eu tô falando agora Sem você meu coração chora Oh Ruiva Seu cabelo de fogo incendiou meu coração Oh Ruiva Eu só quero você Você é minha paixão Oh Ruiva Seu cabelo de fogo incendiou meu coração Oh Ruiva Eu só quero você Você é minha paixão Vem se entrega pros meus braços E tira dessa solidão Ai menina É mais um do JC Do JC O Liber Me conquista, foi amor à primeira vista Me perdi no abismo, nos teus olhos escuros Eu juro, não é brincadeira O que eu tô falando agora Sem você meu coração chora Oh ruiva, seu cabelo de fogo incendiou Meu coração Oh ruiva, eu só quero você Você é minha paixão Oh ruiva, seu cabelo de fogo incendiou Meu coração Oh ruiva, eu só quero você Você é minha paixão Oh ruiva, seu cabelo de fogo incendiou Meu coração Oh ruiva, eu só quero você Você é minha paixão Beijo, entrega pros meus braços Me tira dessa solidão Ei, tá ruiva que maltrata Essa é mais uma do JC, bebê E vai pra todas as ruivas do meu Brasil Tamo junto É o JC falando de amor Meu coração Oh ruiva, meu coração Oh ruiva, seu cabelo de fogo incendiou Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.